Os turistas brasileiros que estão no aeroporto de Bogotá, na Colômbia, desde a quinta-feira passada, não conseguiram embarcar de volta para o Brasil neste sábado. O país fechou as fronteiras na segunda-feira, em função da pandemia do coronavírus. A indisponibilidade nos voos das companhias brasileiras provocou tumulto no balcão de embarque nesta tarde. Segundo os passageiros, a Embaixada do Brasil não está negociando a repatriação e as condições no aeroporto são as piores possíveis. Gente, estamos aqui desde o dia 19, tentando só um voo para ir embora e a gente não consegue. Eles dizem que não tem voo disponível, que a gente tem que ficar aqui e aguardar uma lista interminável, uma lista que não anda, uma lista que nada acontece. E aí os argentinos que vão embora para casa, eles simplesmente pegam o nosso lugar no voo para fazer conexão em São Paulo. E a gente que tem que ir para São Paulo, não consegue. Aí eles hoje querem mandar a gente para o Chile, para a gente fazer uma conexão lá, sendo que a gente não pode nem descer do avião lá. Como é que eles vão mandar a gente para o Chile? Todo mundo querendo tirar a responsabilidade. A Embaixada nada faz, manda a gente comprar passagem, passagem que está custando 8 mil reais. Aí se alguém chega aqui e compra passagem de 8 mil reais, consegue ir embora. A gente que já pagou a passagem há maior tempão, tem que ficar aqui esperando. Aí tem que ficar incansavelmente aqui na frente, tentando solicitar, tentando arrumar alguma coisa, tentando conseguir alguma coisa e eles não resolvem nada. Nada. Sem comida, sem beber nada, sem fazer nada, sem internet, sem conseguir falar direito com os nossos familiares, dormindo no chão. É exatamente essa a nossa situação aqui hoje. Jéssica, qual motivo que está impedindo de vocês embarcarem para o Brasil se as passagens já estão compradas? Oi Cláudia, tudo bem? O que está acontecendo? Nós somos um grupo de brasileiros aqui, todos já com passagens compradas, já faz tempo, pela empresa Latam. E a gente não consegue embarcar porque eles estão dando prioridades para inúmeras pessoas que não necessitavam de prioridade. Inclusive argentinos que vão fazer escala em São Paulo. E a gente que precisa ir para São Paulo, né, e alguns para o Rio depois, a gente não consegue voo. A gente não consegue ir. Voos que foram cancelados há muito tempo. E aí ficou todo mundo alojado no aeroporto, todo mundo com fome já, cansado, com sono. E a empresa não faz nada pela gente. Simplesmente fica botando a gente em lista de esperas intermináveis e nada resolvem. Ah, vai para a lista de espera hoje. Hoje não consegue ir embora. Ah, espera até amanhã. Aí amanhã não consegue ir embora. Espera mais um pouco. É assim, é isso que está acontecendo todos os dias com a gente. E a gente não está pedindo o favor porque a gente já comprou a passagem. A gente está com as passagens pagas. A gente só quer ir embora. Turistas que estão em Cusco, no Peru, também não conseguiram embarcar neste sábado. A Embaixada do Brasil no país postou um comunicado nas suas redes sociais afirmando que o governo continua empenhado em repatriar os brasileiros o mais rápido possível e que conseguiu autorização para o deslocamento de um diplomata e um militar para auxiliarem os turistas que ainda permanecem no Peru. E a chegada dos profissionais está prevista para este domingo. E a chegada dos profissionais está prevista para o deslocamento de um país.